Bom dia turminha do primeiro ano! Que bom saber que você está aí com a gente logo cedinho nessa manhã de terça-feira para a nossa aula de língua portuguesa. Sinto o carinho de vocês aqui e com certeza hoje a gente vai continuar aprendendo muito e tendo muitos desafios na escrita para a gente fazer lá o nosso mural, o nosso varal de preferências. Além disso, a gente sempre agradece a parceria de todos os nossos colegas, professores e professoras que nos acompanham, nos incentivam e principalmente estão fazendo aí uma revolução para chegar até os nossos alunos. E os responsáveis que nos acompanham, o nosso sempre muito obrigada. Professora Viviane, bom dia! Bom dia professora Kelly, bom dia primeiro ano! Preparados? Mais um dia aprendendo língua portuguesa. Bom dia professores, bom dia para você que está aí acompanhando as aulas pelo Centro de Mídias. Boa aula professora! Muito obrigada! Então, lembrando, quem tem o material do Aprender Sempre, pode pegar. Quem não tiver, tranquilidade porque pode acompanhar a aula aqui junto com a professora Vivi, junto com a professora Kelly, que vai dar tudo certo, tudo bem? Então a gente está no volume 3 do Aprender Sempre, a sequência 2 e hoje com as aulas 3 e 4. Então só vamos lembrar o que nós estamos fazendo essa semana todinha. A gente vai descobrir e vai contar aí um pouquinho das nossas preferências. Ontem a gente já pensou nas preferências em relação aos brinquedos. Quais brinquedos a gente gosta? Qual é o meu brinquedo preferido? Nós fizemos uma lista e vocês tiveram oportunidade. Mas aí vocês falaram, professora Kelly, está faltando escorregador. Fiquem tranquilos. Na nossa aula de hoje a gente vai resolver a escrita aí do escorregador. Mas além disso, nós vamos falar de umas coisas bem gostosas. Da nossa comida preferida e do nosso brinquedo preferido. Já vão pensando e já vão se preparando. Mas antes disso, vamos às habilidades do dia. Comparar escritas convencionais e não convencionais, observando semelhanças e diferenças. Ler palavras tomando como referência palavras conhecidas e ou memorizadas, estáveis como o próprio nome e o de colegas. Comparar o som e a grafia de diferentes partes da palavra, começo, meio e fim. Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos. Muito bem, serão essas as habilidades que vão dar conta aí da nossa aula de hoje. Então, está todo mundo preparado, mas antes disso, a gente sempre tem ali a nossa atividade de rotina. Que vocês já estão fazendo com todo carinho e com todo talento, porque esse primeiro ano anda arrasando, né, professora Vivi? Principalmente nessas atividades iniciais. Exatamente. Então, preparados? Aí, já prepara a voz, porque eu quero todo mundo falando com uma voz bem bonita e recitando junto com a professora Kelly todas as letras do alfabeto. E agora, ó, todas bem bonitinhas, sem errar nenhuma, certo? Vamos lá. Vamos lá? Então, vamos lá. M, T, U, V, W, X, Y, Z. Muito bem. Todo mundo comigo, professora? Sim, com certeza. Todos. Ah, agora, que tal a gente ler a lista dos nomes dos professores aqui do Centro de Mídias? A gente vai pedir primeiro para colocar aí para vocês. Vocês vão ler primeiro e depois a professora Kelly lê para ajudar todo mundo. Tudo bem? Vamos lá. Vamos lá. Vamos colocar um pouquinho a lista aí para eles verem. Olha lá. Ótimo. Vou começar. Ah, não. Vou dar mais um tempinho para eles lerem. Estão conseguindo ler? Já acharam o nome aí das professoras e do professor? Então, vamos todos juntos agora. Aline, Ana Paula, Franciele, Genoveva, Joelson, Joyce, Juliana, Kelly, Regiane, Regiane, Oliveira, Regiane, Taveira, Viviane. Hum, muito bem. Então, nossas atividades de rotina, a gente já deu conta hoje e eu tenho certeza que você levantou, foi acompanhando, foi passando o dedinho onde a professora Kelly estava lendo. Então, bem bacana isso. Certo, professora Kelly? Vamos lá. A gente ficou devendo ontem para eles, né? Escorregador. Escorregador. Então, hoje, a gente vai finalizar a aula de ontem pensando na escrita da palavra escorregador. Lembra que a gente fez uma lista com os brinquedos preferidos? Ótimo. Você já escolheu o seu brinquedo? E aí você fala, professora Kelly, você não escreveu escorregador, a gente quer que você escreva. Sabe por quê? Não deu tempo ontem? Porque eu já tinha pedido para três alunos escreverem para mim escorregador. E eu trouxe as três escritas. Vocês lembram de quando a Pro ou o Pro chama vocês lá na lousa e fala assim, escreve para mim da melhor forma que você puder o que a professora vai ditar. Aí vocês pegam o giz, porque vocês adoram giz e lousa, e aí vão lá e escrevem. Então, a Pro trouxe essas três escritas e eu vou ler com vocês como essas três crianças escreveram o escorregador. E vocês vão me ajudar a ver se a gente pode melhorar essas escritas. Tudo bem? Vamos lá? Vamos lá? Então, ó, a primeira escrita aqui. Vou ler com vocês e vocês me acompanhem, tá? Vou mostrar aqui, ó. Es-co-re-ga-dor. A primeira criança escreveu assim. A primeira criança escreveu assim. É assim que eles escrevem, né, Pro? Isso. A segunda criança escreveu assim, ó. Es-co-re-ga-dor. E terminou ali. Professora Vivi. Olha como a outra criança escreveu. Es-co-re-ga-dor. Professora Vivi. Três crianças, três escritas diferentes. Três escritas. Então, agora, a gente vai ajudar a ver se essas crianças usaram boas letras para que a gente escreva escorregador. Es-co-re-ga-dor. Vocês viram? A gente está conversando e eles escreveram e leram para a professora Kelly igual ela leu para vocês. Vamos pensar um pouquinho nessas escritas? Es-co-re-ga-dor, professora Vivi. Hã? Começa igual escola. Isso. Es-co-re-ga-dor, ajuda. E também a gente tem ali, ó, escorregador, a gente usa a letra E? Sim. Vocês usam a letra E também para escrever escorregador? Eu uso. Ó, e olha só. Todos eles usaram, ó. Todos eles usaram. Mas só o E é o E do nosso alfabeto. A gente quer esse, né? A gente quer esse. Eu vou escrever escola. Vamos ver se ajuda, ó. Es-co-la. Professora Vivi. Ah, ajuda. Ah, esse escorregador. Começa igualzinho escola. Ah, então o E tá lá, ó. O E que apareceu em todas as escritas estão lá. Faltou uma letra. Faltou uma letra. Vocês já descobriram qual é essa letra? Qual outra letra eu preciso colocar para ficar? Es. Com certeza. S. Ah, então eu vou colocar aqui embaixo. E e S. Es. Es. Isso. Ó, mas todos eles colocaram a letra E na escrita deles. Parabéns. Eles já sabem que começam com a letra E, né? E olha, professora Vivi. Escola. Também. Ajuda a gente a pensar no es-co. Fácil, fácil. Já estão colocando ali que o es-co ajuda na escorregador. Ah, então vamos ver. Vamos. Olha, Prô. Nessa escrita aqui, a gente tem o O, né? Que a gente tá querendo. Esse colega... Não usou. Ele usou a letra X. Acho que ele tá pensando, né? Tá pensando ainda sobre como escrever. Mas olha a terceira criança o que fez pra gente. Ela usou... Es-co. A letra O e a letra C. Mas acho que primeiro vem a letra C pra ficar o co. Isso. Ele sabe que o co tem o C, né? E o O. Só que trocou ali a ordem. Então, vamos lá? Sim. Então, a gente já usou o ex do escola. E agora eu vou usar o co. Es-co. Todo mundo tá acompanhando junto com a Proquela e com a professora Vivi, ó. A gente tá ajudando a melhorar essas escritas desses três colegas. Isso. Lembrando que nós estamos trabalhando com as aulas 3 e 4 do material Aprender Sempre. Exatamente. Agora, ó. Rê. Rê. Ah, tem. Tem? Tem. Na nossa lista ajuda. Ajuda? Ajuda. O Rê. Olha lá. Ah, a gente tem. Vou lá. Dá uma olhada na lista. Eu já vou indicar, então, ó. Escorrer. Olha. E a gente carinhosamente chama elas de Rê, né, ó. Isso. Regiane e Regiane. Então, mas professora Vivi, eu acho que precisa de mais uma letra. Ah, senão fica escorrer. É. A gente não quer Rê, né? E, ó, e todo mundo, todo mundo, ó. Um usou o E, outro usou o R da professora Regiane. E o outro é. E o outro é. Mas aí eu vou contar um segredo para eles nesse momento, professora. Ó. Escorregador precisa... De R. Dois R's. Isso. Escorrer. Escorrer. Agora o Gá. Esse é fácil. Gá. Todo mundo vai estar falando lá de casa. Gá do gato. Gá do Gabriel. Gá da Gabriela. Ah. Vamos no Gá do gato? Vamos lá. Vou primeiro ajudá-los, então. Ó. Vou escrever gato aqui, ó. Gá. Gato. Perfeito? Olha, Prô, eles já estão colocando ali, né? Gá. Gá. A gente tem a professora Genoveva, que começa com G, mas a gente está procurando o Gá. Então, a gente precisa do G e do A. Certo? Certo. Então, ó, escorregar. Vamos olhar. Olha, Prô. Um usou a letra A, outro usou a letra G e a letra A. A gente só precisou juntar o G com o A. E a gente percebe na escrita dessas três crianças que eles estão pensando, né? Muito acolhosa. Sobre a palavra escorregador. Está trazendo bastante informação. Igualzinho vocês pequenos que estão pensando aí sobre a escrita. Vocês estão arrasando. Tudo bem, então? Professora Vivi, vamos ver como está escrito o DO nessas três escritas? Ó, essa primeira criança colocou o O. DO. DO. Essa também. DO. Mas olha a terceira escrita como ficou. O DO. Eu posso usar o D e o O? Essa criança, essa última criança já sabe representar o DO, né? Ela usou o D e o O. DO. Eu posso colocar o D e o O? DO. DO. Professora Vivi. ESCORREGADOR. Ih, mas não é escorregador, né? É escorregador. É escorregador. ESCORREGADOR. DO. O que está faltando aí, gente? DO. O que está faltando? Ah! Está faltando lá o R. Então, ESCORREGADOR. ESCORREGADOR. Professora Vivi, pagamos a nossa dívida com eles? Isso! Quem estava preocupado com a ausência do escorregador tinha um motivo. Tá bom? Perfeito, então. Agora a gente já escreveu escorregador. E agora a gente vai pedir para vocês olharem essa tela. Por quê? Vocês podem escolher lá o balanço, o escorregador, o gira-gira e outros tantos brinquedos para falar para a gente qual é o seu brinquedo preferido. Tudo bem? Para fazer isso, você vai escrever igual a professora escreveu aqui. E aí você vai sempre perguntando para um adulto que está acompanhando você, ou para o professor, ou para a professora de vocês. Porque o nosso mural tem que estar escrito de uma maneira correta a palavra para a gente apresentar para as pessoas. Se tiver dúvida, pergunta para o adulto como que se escreve, se está faltando alguma letra. Isso! Aí, ó, vocês já vão treinando aí, ou no material do Aprender Sempre que vocês têm, porque eu sei que tem um espaço, ou no caderno de vocês, você vai escrever brinquedo preferido e vai fazer o desenho do seu brinquedo preferido. Ou, se não, você pode procurar alguma imagem do seu brinquedo preferido e pode colar. Então, tem essas duas alternativas. Recorta e cola, né? Recorta lá e cola. E as professoras estão matando a saudade. A gente, quando fica assim, a gente fica até emocionado, porque a gente quer trazer toda essa alegria da sala de aula quando a gente faz aí a análise das escritas. Sim. Certo? Certo. Tudo bem, então? Então, você já tem uma missão, que é desenhar e escrever o nome do seu brinquedo preferido, porque a gente precisa de ter aí bonitinho, a professora depois vai ajudar vocês para a gente fazer ou o nosso mural ou o nosso varal de preferências, que é o objetivo dessas aulas todas. Então, a gente vai fazer várias atividades falando sobre as nossas preferências, para a gente montar o nosso lindo mural ou varal. A professora Kelly já contou aqui para vocês que, por conta do nosso espaço aqui na TV, a gente vai fazer um varal com as nossas preferências. Tudo bem? Professora Viviane, vamos continuar? Vamos avançando. Vamos avançando. Agora, a gente vai matar mais um pouquinho da saudade da escola. Certo? Lembra daquela hora mais gostosa, que é a hora do recreio? É a hora que a gente conversa com os amigos, é a hora que a gente tem o prazer de deliciar a comidinha feita por todas as nossas colegas merendeiras. Hum, já estou sentindo o cheirinho da merenda aqui, né? E vocês adoram esse momento. Então, a PRO trouxe aí algumas das comidinhas que vocês gostam, para que a gente leia aonde está, para a gente descobrir aonde está a escrita de algumas dessas comidinhas gostosas que vocês têm lá o prazer de estar na escola. Fiquem tranquilos. Em breve, tudo isso vai passar e a gente vai poder vivenciar esses momentos que são sempre muito bons de estarmos juntos, certo? Certo isso. Então, tá lá. Ótimo. Vou mostrar aí e vou deixar vocês verem se vocês conseguem ler alguma das palavras dessas comidas gostosas que estão aí, tá bom? Um tempinho, já tenta ler, aproxima aí da tela, já vai fazendo aquele ajuste. O que eu leio, vou apontando com o dedo para saber onde está escrito. E eu vou falar quais as comidinhas, quais as comidas estão aí nessa lista. Só que a professora Kelly é muito sabida. Eu não vou falar na ordem que está, professora Kelly. Ela está fora de ordem e eles precisam localizar. Fora de ordem, para eles localizarem. Então, a gente tem a escrita de carne moída. Leiam aí, coloca o dedinho e leia. Carne moída. A gente também tem a escrita de batata com carne picadinha. Então, carne moída, batata com carne picadinha. E aí, depois nós temos macarronada. Leiam, turminha, macarronada. Coloca o dedinho. Temos também salada de alface com tomate. Já colocaram o dedinho, já leram. Já conseguiram? Salada de alface com tomate. E agora a gente tem arroz com feijão. Coloque o dedinho, arroz com feijão. E para terminar, frango desfiado com molho. E aí, conseguiram acompanhar? Colocaram o dedinho. Colocaram, foram acompanhando, localizaram algumas dessas comidas que são servidas lá. Para a gente descobrir qual é a nossa preferência. Muito bem. Agora, a professora Kelly vai perguntar para essa turma do primeiro ano, que já levantou, já conseguiu localizar algumas. A gente vai descobrir aonde está escrito arroz com feijão. Quais boas pistas vocês podem dar para a professora Kelly e para a professora Vivi de onde está escrito arroz com feijão. Vamos lá. Comida preferida do brasileiro, né, professora Vivi? Isso, já olharam a lista, já conseguem ler. Sim. Olha, professora Vivi, estão me dizendo que arroz com feijão pode estar escrito aqui. Aí. E também estão me dizendo que pode estar escrito aqui. E aí, primeiro ano? Duas sugestões aí, ó, para a gente, né? Arroz com feijão é esta? Teve criança que, quando a gente leu, apontou a primeira aqui. Essa aqui, falou que está escrito arroz com feijão aqui. E teve gente que falou que arroz com feijão está escrito aqui. E aí, vocês concordam? Onde está o arroz com feijão? Ah, mas estão dando uma dica muito boa, professora Vivi. Ah, todos estão falando, professora Kelly, que o arroz com feijão começa com a da Ana Paula. Ana Paula? E da professora Aline também? A Aline também. E com o A do alfabeto? A do alfabeto. Olha quantas informações. Estão falando que começa com a letra A. A. E começa com o A da Aline e com o A da Ana Paula. Ah, e já estão dizendo para a gente que não está lá embaixo na lista não. É, até porque a palavra que está aí embaixo não começa com A. Se a gente já fechou, que começa com A. Mas tem o A no comecinho, às vezes confunde. Ah, mas o primeiro ano já percebeu que é o A do alfabeto. A. Então, vamos lá. Então, a professora Kelly vai na dica de vocês, que começa com A. Olhando para todas as palavras da lista, a gente só tem uma realmente que começa com A. Estão falando que começa com A a primeira letra do alfabeto. Então, arroz com feijão está aqui. Então, agora chegou a hora de vocês. A Pro Kelly já disse que ali naquela, onde colocou a seta, está arroz com feijão. Tentem ler acompanhando aí com o dedinho. Vai aparecer na tela, então leia para mim. Arroz com feijão. Professora, está todo mundo fazendo isso? E aí, outra observação, professora Kelly, a opção do arroz com feijão é essa primeira, porque tem três palavras. Arroz com feijão. Ó, ó. E embaixo só tem uma. Só tem uma? Boa observação. Vou levar todo mundo para casa. Perfeito? Arroz, três palavras. Ah, eles conseguem... Ó, tem gente que ainda não levantou e não passou o dedo ali no arroz com feijão. Quero todo mundo fazendo isso. Agora me digam, onde começa feijão no arroz com feijão? Onde está o feijão do arroz com feijão? Agora eles estão fazendo. Passa o dedinho, leia que você vai descobrir onde está o feijão. Olha então, vamos lá, ó. Vamos lá. Arroz. Arroz com, ó, feijão. Perfeito. Olha lá, termina com um, ótimo. Estou falando que é a última palavra dessas três, arroz com feijão. Professora Vivi, agora vamos lá ao desafio. Quero que vocês encontrem nessa lista frango desfiado com molho. Nossa! Frango desfiado com molho. Bom. Frango desfiado com molho. Qual será, turminha? Uma dica para a gente localizar. Ah, eu posso dar uma dica para eles? Vamos ver. Ó, já estão falando, ajuda. Vamos lá. Ajuda. Então, vamos lá, ajuda eles. Eu acho que tem na nossa lista um nome que ajuda a gente a pensar no frango. Ah, tem mesmo. Qual é? Tem a professora, tem uma lista. Lá na lista tem uma professora que ajuda. Então, vamos ver na lista o nome da professora. Vamos ver que é essa professora. Franciele. Olha lá. Ó, eu quero procurar frango. Isso? Isso. Ó, fran... Ó, o fran. Franciele. Então, o fran da professora Franciele... É o mesmo. Que o fran do frango... É o mesmo. Agora ficou fácil. F, R, A, né? E o N. Fran. E agora, professora, rapidinho eles conseguiram descobrir. Estão falando que frango, né? Desfiado com molho tem quatro palavras. E se a gente olhar na lista, né? Tem quatro letras, né? Para formar o frango. O frango. Ótimo. Professora Vivi, eles estão muito espertos? Vamos marcar? Vamos marcar, então, ó. Fran... Olha o frango da Franciele. Ficou desfiado com molho. Ah, professora Vivi, essa turma está arrasando. Viu como é importante a gente ter uma lista que ajude? A gente viu que o nome da professora Fran... Porque até a gente chama ela carinhosamente assim, de fran. O nome da professora Franciele ajudou a gente a descobrir onde estava escrito frango desfiado com molho. Professora Vivi, vamos para mais um? Vamos lá. Agora, eu quero que vocês descubram onde está escrito carne moída. Vou dar uma dica. Carne moída começa igual o nome do nosso ajudante de ontem, o Carlos. Ih, agora ficou fácil. Carne moída. O nome do nosso amigo, né? Carlos ajuda. Vou escrever Carlos. Olha lá como escreve Carlos. Ah, agora ajudou. E onde está escrito carne moída? Estão falando, professora Kelly, que Carlos e carne moída começam com a letra C. Com a letra C. Então, só temos uma. Só tem lá. O Carlos nos ajuda a ler carne moída. Professora Vivi, nossa aula está chegando, a nossa primeira parte. Daqui a pouco, a gente volta para a gente continuar aí, refletindo sobre as escritas. Lembrando que hoje a gente vai descobrir nossa comida preferida. Já voltamos. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL